No dia 6 de novembro do ano passado, ou seja, há mais de dois meses, eu trouxe a informação em primeira mão e até então exclusiva aqui no canal de que o Inter estava trabalhando na criação de um fundo de investidores e que em caso de reeleição do presidente Alessandro Barcelos, como ocorreu, este fundo de investidores entraria em ação a partir deste ano. Desde então, recebi muitas perguntas, muitos questionamentos nas minhas redes sociais, também aqui nos comentários dos vídeos. Onde estão os investidores? Cadê esse dinheiro? Quando começa a funcionar? Então, para sanar as dúvidas de vocês, eu conversei com Dalton Schmidt Jr., vice-presidente do Internacional e apurei absolutamente tudo em relação a este fundo de investidores. Valores, quantos investidores o clube já tem, como será feito, retorno, como o dinheiro será utilizado e muito mais. Então, a partir de agora, eu te conto tudo o que tu precisa saber sobre o fundo de investidores do Internacional. Mas antes, eu te peço, já compartilhe este vídeo nas tuas redes sociais, compartilhe em grupos de WhatsApp com Colorados, porque é um assunto importantíssimo, não somente para agora, mas para o futuro do Internacional. É importante que todos os colorados saibam como vai funcionar este fundo de investimentos do clube. Então, dá essa mão, dá essa ajuda e compartilha com outros colorados esse vídeo tão necessário. Primeiro ponto, a montagem do fundo. O fundo de investidores do Internacional está sendo montado conforme as regras da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, e deve ser lançado também no arcabouço desta autarquia, ou seja, no arcabouço da Comissão de Valores Mobiliários. O clube acredita que este fundo, sendo vinculado a uma espécie de órgão federal, aumenta a transparência e a confiabilidade para os futuros investidores. Cabe ressaltar que o projeto está sendo capitaneado por toda a área financeira do Internacional. Então, está envolvendo diversos profissionais gabaritados, qualificados na criação deste projeto. E já adianto, ele deve começar a funcionar no máximo, no máximo, no segundo semestre deste ano. Agora, vamos falar sobre os valores deste fundo de investidores do Internacional. O valor definido é de 200 milhões de reais. Um valor que sim, é alto, porém o Inter já tem dois investidores pré-acertados, muito bem encaminhados. E pretende que, no lançamento oficial do fundo, o Inter já tenha garantido 100 milhões de reais de investidores. Ou seja, no lançamento do fundo, o Inter já deve ter garantido metade deste valor. 100 milhões de reais. Repito, até o momento, o clube já tem dois bons investidores pré-acertados, muito bem encaminhados, apalavrados com o Internacional. Um fundo, então, de 200 milhões de reais para o clube. O retorno financeiro para os investidores, afinal, eles são investidores, eles não serão doadores. Investidor investe esperando um retorno, esperando receber mais do que investiu. Então, eu questionei o vice-presidente do Internacional de como será feito este retorno. Até para garantir que o Inter não vai virar refém de bilionários, acabar entrando em uma nova bola de neve e acabar se endividando ainda mais a longo prazo. Então, o retorno financeiro dos investidores será em bases fixas, com prazo e custos definidos previamente. Ou seja, cada investidor que entrar neste fundo, estiver disposto a investir no Internacional, já saberá previamente. Antes mesmo de investir, quando receberá e quanto receberá, para não ter surpresas lá no final. Nem para o investidor e muito menos para o clube. Será, então, tudo previamente definido. Bases fixas, prazos e custos definidos previamente. E agora, a dúvida principal de todos os colorados. Como esse dinheiro será gasto? Afinal, são 200 milhões de reais. É uma quantia muito expressiva. E este dinheiro não será diretamente gasto em contratações. O dinheiro não será utilizado para reforçar elenco, para trazer jogadores. Mas calma. O Inter vai usar o dinheiro para pagar dívidas, reestruturar as finanças. Mas é aí que está o pulo do gato. A coisa principal disso tudo. Porque hoje o Inter paga, por ano, somente de juros. Só de juros. 70 milhões de reais, nesta média. 70 milhões de reais por ano em juros. Mas com os investidores e com este dinheiro que vai ser usado para pagar dívidas, o Inter vai conseguir reduzir muito este valor. Basicamente, o Inter vai pegar o dinheiro dos investidores com juros menor e um prazo muito maior para pagar e vai pagar as dívidas. Com isso, deixa de pagar juros altíssimos que o clube tem hoje e paga juros menores para os investidores. Deixa de ter que pagar valores absurdos em dívidas de curto prazo, como o Inter tem hoje, e tem um prazo muito maior para pagar os investidores. Com isso, o Inter consegue diminuir juros e também aumentar prazos, o que é ótimo para a saúde financeira do Internacional. E eu vou tentar trazer para o dia a dia um exemplo bem chulo, mas só para ficar mais claro. Digamos que tu que está me acompanhando tenha uma dívida muito alta com 30% de juros ao mês. Mas chega alguém e te oferece o seguinte, o dinheiro para que tu pague essa dívida com 10% de juros dele e com prazo muito maior para tu pagar ele. O que que tu faz? Tu pega este valor, paga tua dívida que tem os 30% de juros e fica somente pagando 10% de juros, ou seja, 20% a menos para quem te emprestou dinheiro. Tu te livra daquela dívida que todo mês vai aumentando muito o valor por causa dos juros e tem um prazo também maior para pagar quem te emprestou. Basicamente, isto é o fundo de investidores do Internacional. Reduzir drasticamente os juros que o clube paga hoje, se livrar de dívidas que crescem muito a curto prazo e ter este prazo maior com valores menores a devolver para os investidores. E apesar de o dinheiro não ser utilizado diretamente para fazer contratações, isto afeta diretamente sim isso. Porque a partir do momento que o Inter deixa de pagar juros altíssimos e não tem mais aquelas dívidas de curto e médio prazo, sobra dinheiro do próprio clube para investir no futebol. Dá poder financeiro para o Internacional fazer investimentos em contratações e reforçar seu elenco. Então sim, embora o Inter não use diretamente o dinheiro dos investidores para o futebol, para contratações, isso reflete diretamente dentro de campo. Um baita negócio, uma ótima gestão feita com este fundo de investidores. E um adendo, porque eu sei que virão me perguntar nos comentários. E o Sonda, vai investir neste fundo de investidores? Bom, até o momento não ocorreu uma reunião com o Sonda pra fazer este convite oficial pra apresentar o projeto pra ele. Assim que tudo estiver realmente mais avançado, a ponto de ser lançado mais perto do segundo semestre, Sonda será sim convidado pra uma reunião e convidado a participar deste fundo de investidores com outros bilionários colorados. Sim, repito, ele será convidado a participar. Vai caber a ele aceitar ou não. Eu espero ter sanado tuas dúvidas, ter matado qualquer dúvida que tu tenha e te convido a comentar por aqui. Diante de tudo isso que eu te expliquei passo a passo de como vai funcionar este fundo de investidores, me diz o que tu achou. Me diz o que tu acha deste projeto do Internacional que entrará em vigor a partir deste ano. Tá tudo ok? Teria algo que tu mudaria? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E novamente te peço, se tu gostou do vídeo, te ajudou de alguma maneira, compartilha com outros colorados. É um assunto de extrema importância sobre o futuro do Internacional. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!